Com certeza pode ser possível Ponte de voz na minha cabeça Tira! Tirei, tirei com esse monte Eu não sei se eu... Ah, não, eu vou fazer Eu vou tirar o seu direito Cara, cadê meu tiro pra pegar essa bola e tacar pra longe? Eu procurei e o cara fica até surpreso O cara não sou pra onde ir Depois que eu procurei Vai se eu me tirei 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 Eu tirei